E porque hoje é segunda-feira, é de novo o nosso convidado José Rocha Diniz. Muito boa noite. Estamos quase a terminar este ano de 2012. Pedia-lhe que me dissesse, na sua opinião, quais foram os acontecimentos que mais marcaram este ano aqui em Macau? Bom, eu acho que uma das coisas que foi muito interessante de acompanhar foi a implementação da lei anti-tabaco. Era uma lei que em todo o mundo tem causado alguma controvérsia. Aqui também se esperava alguma controvérsia e, no entanto, em um ano, toda a gente pareceu estar de acordo com os grandes incidentes. Não houve incidentes nenhum, mesmo o conjunto de pessoas que, enfim, não aceitaram e que foram punidas, foram realmente uma gota de água em relação a tudo isto. Não foi por falta de fiscalização, porque houve uma aceitação generalizada, o que é muito interessante. Algumas pessoas dirão que isto é motivado pelo modo como o processo foi conduzido. Mas também é, certamente, motivado porque, realmente, há, na generalidade, uma aceitação de que o tabaco faz mal. Mesmo aqueles que fumam, como é o meu caso, acham que faz bem não obrigar as outras pessoas a fumar. Não prejudicar os outros. Não prejudicar os outros. Acho que este foi um aspecto muito positivo deste ano de 2012 aqui em Macau. E não esquecer só de dizer regras que, como vimos, aplicam agora também aos casinos. A segunda parte, a segunda parte, não é? Mas isso já estava previsto e também não me parece que tenha qualquer contestação, até por uma razão muito simples. É que os casinos têm capacidade e possibilidades de resolver o problema. Apesar de tudo, onde havia algumas, havia mais complexidade, era, por exemplo, em pequenos restaurantes ou em pequenos espaços, pequenas e médias empresas que, de um dia para o outro, poderiam ter baixa de clientes por causa disto. Mas não. As pessoas vêm cá para fora fumar, o problema resolveu-se muito simplesmente. Porque há, realmente, uma grande aceitação generalizada. É uma lei justa. É uma lei justa. E como foi bem implementada, pronto, calhou bem. É uma coisa que calhou bem. Muito bem. Mais acontecimentos deste ano de 2012. Eu também acho que, embora não tenha recolhido, não tenha recolhido, e continua a ser muito polémica, a lei da reforma política, eu acho que foi no bom sentido. Eu sei que vão me dar cabo de mim nas próximas horas, porque muita gente não concorda com isto, porque tem uma visão da democracia que é uma visão única. A verdade é esta. O modelo de Macau, que está implícito na lei básica, é um modelo que tem dado resultado em Macau. Macau não é um país. Macau é uma região administrativa especial. E, portanto, não sendo um país, não pode estar a adotar apenas modelos de outros países. E, por outro lado, a verdade é esta. Nem em todo lado a democracia é vista da mesma maneira. Veja-se, por exemplo, o caso norte-americano, onde o presidente não é, e o presidente é que é o chefe do executivo, não é eleito por sofrágio universal. Mas há quem diga só, no entanto, que se avançou pouco. Bom, eu vejo o assunto de outra forma. É assim. Eu vejo a lei básica como um texto fundamentalíssimo. Eu acho que devemos todos lutar pela manutenção do espírito de uma interpretação correta da lei básica. Porquê? Porque, se abrimos portas à mudança da lei básica, estão abertas todas as portas possíveis e imaginárias. Porque a lei básica é uma lei que nasceu em Pequim. Não é uma lei básica. Embora tenha tido umas conversações e uns contributos locais, mas foram relativamente poucos. Aliás, é muito semelhante também à Don Kong, embora com algumas diferenças. Nessa medida, eu acho que este equilíbrio de apenas jogar na fórmula 2 mais 2, é uma forma de aumentar o sofrágio direto, os deputados do sofrágio direto, e ao mesmo tempo manter os balanços e o equilíbrio daquela estrutura, que é o equilíbrio que deu muito bom resultado ao longo destes anos outros. Foi desde 1974. Desde 1974, desde 1974, é a lei original, mas não é desde essa altura que foi implementada, mas desde 1976, concretamente, desde 1976, que esta lei tem sido excelente e a Assembleia tem... Enfim, e depois, é preciso também dizer o seguinte, será que não se podia fazer mais? Eu acho que sim. Não se podia fazer mais, porque as pessoas que estão na Assembleia não sabem ou não querem ou não podem fazer mais. Agora, se puserem a mão na consciência e chegarem à conclusão, todos, não estou a falar de um ou outro, estou a falar de todos, daquilo que não fazem, certamente, ajudariam muito mais a implementação deste processo de reforma, porque realmente é preciso sempre caminhar para a frente, não é para trás. Muito bem. Mais algum acontecimento? Bom, eu acho que também foram positivas algumas medidas na saúde e nos assuntos sociais, nomeadamente, por exemplo, na saúde, o recrutamento de médicos, tem-se falado cada vez mais no problema dos enfermeiros, o que é muito positivo, uma vez que são matérias que é necessário resolver. Não pode ser só com infraestrutura, se resolve. Nos assuntos sociais, também, houve uma extensão de subsídios, muito generalizada e, portanto, também é muito positivo, nomeadamente até atendendo à terceira idade e aos mais jovens. Por outro lado, também, houve uma extensão da gratuitividade da educação. Isto também é muito importante para a população em geral, não é? Mas, isto são matérias em que está a fazer-se e, portanto, não quer dizer que sejam assuntos que resolvam de um momento para o outro, porque tudo isto tem, digamos, o reverso da medalha. E o reverso da medalha, eu acho que não há dúvidas nenhumas. Toda a gente está de acordo. O problema do imobiliário é um problema gravíssimo, que não tem sido visto de uma forma dinâmica ou sequer com atenção. Parece que é um assunto que ninguém quer mexer. Eu sei que não deve ser fácil, mas é preciso resolver esse assunto. Também temos problemas no tráfego, problemas de trânsito imensos. Há alguns deles nascidos também deste súbito crescimento, que parece que ninguém nota, não é? Mas eu notei isso há mais de um ano, do súbito crescimento de carros com matrículas de Sogói, com dupla matrícula, mas que aqui conseguiram isso. Sobretudo nos fins de semana. Nos fins de semana, nos momentos festivos. Hoje, por exemplo, era outra desgraça. Por outro lado, também é preciso chegar à conclusão de que realmente faltam hospitais, centros de saúde, nem tudo tem estado resolvido. Houve atrasos, mas para além dos atrasos, também não se pode estar agora a pensar naquela ideia americana de que tem que haver tantos hospitais como mesas de jogo, por amor de Deus. Não é isso que há. Mas há um déficit nos cuidados hospitalares, que eu sei que tentam não fazer. Por outro lado, têm tentado motivar as pessoas a não correrem ao hospital, imediatamente ao centro de saúde. De imediato, logo tem uma constipação. Mas isso também indica uma coisa. É a falta de planeamento. Há uma falta de planeamento. E uma falta de promoção de cuidados, tentativa de alertar a população para determinados comportamentos que, sendo normais e justos para todos, mas que, de algum modo, criam problemas ao coletivo. E isso tem que ser visto também com equilíbrio. Isto é, não podem, o individual, o ser individual, não pode afetar o coletivo. Isso é preciso ter cuidado. Muito bem. José Rocha Dini, só um desafio, rapidamente, se mandasse, o que é que pediria um desejo para Macau no próximo ano? É muito simples. Desejava saúde a todos. Desejava bom trabalho a todos. A continuidade, nesta visão que nós temos aqui em Macau, de debate com ideias diferentes. E, nesse aspecto, queria também dizer à TDM e a todos vocês que estão a trabalhar neste dia 31, e a todos aqueles que trabalham neste dia 31, que o apreço aos bombeiros, às polícias, o apreço que devemos ter por esta sociedade, que não é uma sociedade perfeita, não há sociedades perfeitas, mas que, realmente, continua a ser uma terra onde apetece viver. Muito bem. Já agora, boas entradas neste ano de 2003. Igualmente para todos. Obrigado. Obrigado.